Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu vou te mostrar Como ser fulgaz atualizado no Free Fire A melhor estratégia que você pode estar fazendo Pra conseguir ganhar Muito ponto E eu vou te mostrar tudo, melhor combinação Melhor rotação E tudo mais que você imaginar Pra você dominar aqui a ranqueada do Free Fire Com essa estratégia, o que que tá falando com o Guilherme Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal Isso é porque a Winzl App Mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura E certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz, tem o programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações Você vira um Superstar da Inz Olha aí, rapaz E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe Porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa E no começo E no começo Como sempre Eu já caio no ruxadão, né, cara? Eu vou te falar o que eu faço, beleza? A estratégia que eu faço De gás Então no começo eu caio no ruxadão Pega a minha lógica Porque, cara É muito complicado Depois Depois, né? No começo A gente tá fazendo o kill Calma aí Então tem que aproveitar o começo Ai Tu tá miado, seu... Pô, mas o cara ali O cara ali foge, meu amigo É doze Já era pra você Já era Poxa Ah, cara O servidor do Free Fire tá muito bugado, viu? Mas tá tranquilo Olha, é o seguinte Já firmei a primeira kill E no começo Pra você que tá aí Tafancar um ânsito Você tá doido Você tá ruxando Cara, no começo acontece isso Quando você é eliminado Exatamente Você volta Beleza Pra você que não sabia Então Tá aí Pode ruxar assim Tranquilo no começo Porque agora é assim Que vai começar A estratégia do gás Rapaz Já começou frenético, hein? Já vou falando aí Que já mereceu o seu like Esse ruxadão no começo aí E a garena trollando a gente Beleza? É o seguinte Agora você vai cair No lugar Distanciado Beleza? O lugar distanciado da rota E distanciado do lugar Que você tava antes Tipo Eu tava em mil E agora É claro que eu caí longe Né? De mil Porque ela é mil Apagar Cera rola solta Caí aqui em chipade Pra buscar tranquilidade Buscar loot Né? Que é o que a gente vai fazer agora Pra fazer a estratégia do lugar Mas só que eu acabei Não encontrando muita tranquilidade Assim Porque tem uma galera ali atrás Né? Tem um cara ali Então eu tenho que ficar Esperto Quanto a isso Mas tranquilo É só Né? Pegar aqui pra longe Que daqui a pouco Vai chegar o gás E ele vai embora Só vai ficar Que realmente é forte Consegue aguentar o gás Né? Que no caso é a gente Beleza? Então é o seguinte Sempre que eu faço Estratégia do gás Eu tomo cuidado Principalmente Nesse momento Que eu acabo de reviver Cara Esse é o momento Mais perigoso Que você mais deve Tomar cuidado Beleza? Olha o seguinte Uma nevasor daqui Talvez seja uma boa A gente ir pra lá também Né? Porque aqui tem bagaceira Aí você fala Calma O cara tá lá O cara usou o bagulho pra lá Mas não tem problema Que a gente vai usar o outro E a gente vai ficar Mais longe ainda Ah meu parceiro A gente vai Lá Pobre Observatório O lugar mais longe Que tem Cara Olha a distância Da rota Do avião Que é esses pontos Branco Pra observatório Cara Tá muito longe Tá muito longe Então é isso Você tem que chegar O mais longe Que você conseguir Beleza? Realmente O mais longe Que você conseguir Tô aqui No mais longe Que eu conseguir Mais longe Do que isso É só se for Dentro da água Com os peixes Isso eu não quero Beleza? Vamos ficar tranquilo E já se inscreva No canal Ative o sininho Das indicações Porque se você quiser Eu vou lhe dar Ranqueada muito rápido Beleza? Olha o seguinte E aqui Só pra dar um aviso Importante Pra você que assiste O canal A gente fez uma mudança Na rotina Não é mais vídeo Todo dia Agora são vídeos Três dias por semana Três vezes por semana Né cara? São no dias Quarta Sexta E domingo E domingo Beleza? Anota aí Essa nova data De vídeo Pra você que é fã Do canal E quer assistir Os vídeos Tudo mais Beleza? Olha o seguinte Aqui Como você tá vendo Não passou Ninguém Calma Mas como é que você Sabe Que não passou Ninguém É simplesmente Porque tem muito Lute Cara Se tivesse passado Ali por aqui Eu tinha pegado Tudo isso Olha o tanto De kit Cara Foca em pegar Tudo que você puder Principalmente Kit Beleza? Vai pegando Kit Kit Inalador Tudo isso É a base Da nossa Estratégia do gás E uma das coisas Muito importantes Também É A combinação Que eu vou falando Os personagens Eu vou falando Os personagens Um por um Até no final Eu vou falar O último Beleza? Eu vou fazer Essa dinâmica Aí Primeiro É o Kami Claro Vou falar logo Dois O Kami E o Pet Que é A raposa Beleza? Bota o Kami De habilidade ativa E de Pet A raposa Faltam 3 personagens E a gente vai explicando Aí ao longo Da partida Eu vou falando Por que o Kami? Por que o Kami? Calma Para fazer Já está em lugar Você vê que o Kami Ele vai Ele vai Se classer o EP Beleza? Então ele vai Fazer você ter EP Sem nem precisar Comer cogumelo Que você sabe Que a fonte de EP No Free Fire É o cogumelo Mas com o Kami Não o Kami Ele é um cogumelo Ambulante Meu irmão Ele leva aí Com você EP Para onde você foi Então ele fica gerando Mais ou menos 3 de EP Por A cada 3 segundos Eu acho 3 de EP Né? Alguma coisa Assim Beleza? Olha lá A habilidade dele É aquela Que ela não mostra aqui Porque ela é ativa Ativa não mostra ali não Esquece Beleza? Ele só mostra passiva Tranquilo O servidor da Garena Tá muito bugado Eu tô vendo todo mundo Reclamar que tá muito ruim O Pig Então cara Pelo menos Na minha internet Que é um lixo Fiquei muito aliviado Ao saber Que muitas outras pessoas Estão tendo esse mesmo problema Parece que a galera Tá esquecendo do servidor deles E dane-se E tchau Beleza? O que eles se importam É a gente botar skin Botar skin no jogo É uma complicada situação Mas tranquilo Bora fazer o seguinte Assim como o gás tá perto Eu vou resetar o dano do gás Ó Como o cogumelozinho tá bem Beleza? Se você não tiver cheio Por causa do Camus Mas com o Camus Meu parceiro Você sempre vai ter AP infinito E você não vai precisar De cogumelo nenhum Beleza Calma Você falou aí Resetar o dano do gás Como é que eu faço isso Reseto o dano do gás Você vai ter que simplesmente Sair do gás Por alguns segundos E depois Voltar Calma Por que que isso é importante? Eu não tô entendendo Você vai resetar o que? O gás vai dar menos dano Depois de fazer Vai se ver aquele 8 Que tá lá embaixo Tá vendo ali? Sumiu Sumiu é porque resetou Quando aquele 8 Tá lá embaixo É porque O gás Ele tá Muito potente E você tá sentindo O gás muito potente O gás tá muito potente Sobre você Como assim? O gás, cara Ele tem vários níveis De dano que ele dá Então quanto mais tempo Você fica sem sair do gás Mais dano você vai tomando E menos Menos O seu kit Cura a sua vida Quando aquele 8 Tá ali Ele vai subindo Tá vendo 1, 2, 3, 4 Até no 8 Quando aquele 8 Tá ali Você vai rir lá O kit O kit não cura Nada de vida Então por isso Você tem que ficar Resetando E saindo Toda hora É chato É chato É chato Mas é assim que se faz gás Agora né No Free Party Depois que a Garena Fez essa mudança E botou esse bagulho De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí tá ligado E aí depois disso A gente se ferrou um pouquinho Beleza Não é mais tão fácil Quanto antes Mas Todavia Ela A Garena Ajudou a gente Melhorando A Olivia É Não faltava 3 personagens Agora não faltam mais Falta só 2 Beleza Mas que sim De habilidade ativa Pet É a Raposa Pra combar com a Olivia De personagem passiva Porque a Olivia Cara Olivia Agora Ela tá com a habilidade Da capela Ló de trás Você se lembra O que que a capela fazia O seu kit Curava mais vida Com a capela Aí eles Do nada A Garena É muito engraçada Não tinha Ô Ficava morrer A Garena Cara Ela tirou a habilidade Da capela E mudou E agora A habilidade da capela Voltou Mas só que da Olivia Qual sentido Que isso tem Era simplesmente De ter deixado A habilidade da capela Lá intacta Porque a capela É uma personagem Muito boa Mas não Teve que tirar E passar pra outra personagem Mas tranquilo Tranquilo O que que a gente vai fazer O que que a gente pode fazer Sobre isso Nada Deixa que mão Aí cara Então A Olivia Ela tá curando Muito de vida Com o kit O gás Ele atrapalha Seu kit Como eu te falei Quanto mais Aquele número Tá alto Menos vida O seu kit cura Por isso É muito importante Você dar uma turnada No seu kit E botar Olivia Porque com essa bichinha Essa sapequinha Meu amigo O seu kit Vai curar 100 de vida 30% a mais Beleza Pra você que gosta De informações De fatos De números exatos 30% a mais De vida Isso aí Dá basicamente Uns 30 Ou 20 25 Mais ou menos A mais de vida No kit O que faz o kit Deixar de curar 70% E começar A curar 100% É rapaz É rapaz Você tá tirando A mulher A mulher potente Olivia E já de bolo Já vou te falar Mais um Que é O Ford Exatamente Vai ficar faltando Só o último aí Beleza O Ford também Ele vai ser muito importante Porque ele vai curar A sua vida À medida que você For tomando dano E como no lugar Você tá tomando dano direto Então ele vai curar A sua vida toda hora Tá ligado Ele vai ficar lá curando Ele vai recarregar Curar mais Você carrega um pouco Cura mais Tá ligado Tá vendo aquela habilidade Recarregando ali Ó Vai curar agora Prestição Tá vendo aí Curando É o Ford É ele mesmo Aí ele cura O tanto que ele vai curar E ele vai recarregar De novo Tá vendo ali A habilidadezinha Girando ali Recarregando No bagulhozinho Das habilidades Aqui embaixo Então É exatamente O Ford é devido Em tempos e tempos Ele cura Aí basicamente De você 30 de vida Exatamente 30 Beleza Exatamente 30 Se eu apertar aqui Eu não Não Ele cura 40 Que é 10 de vida A cada 4 segundos Ei rapaz O negócio que tá pegando Pegando fogo Meu irmão Olha esse gás Olha É o seguinte Quando o gás Ele começa a ficar potente Assim Você tem que botar É a máxima O caminho O caminho Tá vendo ali Que minha vida Não tá praticamente Baixando Cara Isso é a arte Da estratégia do gás Isso aí é muito lindo Cara Beleza Minha vida Praticamente sem baixar No final da partida Vai ser muito chatinho Pra você ficar Muito tempo No gás Você vai ter que sair Toda hora Porque o gás Vai começar a ficar Realmente potente Você vai ter que sair Entrar Para o gás Não te pegar De surpresa Que do nada Ele tá tirando 2 de vida Aí nesse final da safe Do nada Ele de 2 Ele começa a tirar 10 E do nada 20 Aí quando você vai ver Você tá no lobby Não sabe por quê Aí é triste Tá ligado Aí é triste Mas a gente consegue Ficar assim Até praticamente A última safe Se é isso que você Tá perguntando Tem 3 vivos Agora Boinha no gás Ou não vai ficar Nada Eu vou fazer Boinha na raça Mesmo Caminho não tava No modo HP Agora tá no modo HP Se eu me ferrar Aqui no gás A culpa é de você Não Tô brincando Tô brincando Se eu me ferrar Aqui no gás É porque eu vacilei Ó Beleza Já tá dando Muito dano Eu vou ter que resetar Mais uma vezinha Parar pra ir lá Um kit Como você tá vendo Você não pode Ficar tanto tempo Assim No gás Nesse último gás Esse daqui Não adianta Botar o modo HP No caminho Tudo Só vai se for no kitão E como a gente não tem kitão A gente tá ferradão E bora sair desse gás Já tá bom Já tá bom Já tá mais do que o suficiente Tem 3 vivos Chegamos no final Da partida Só com essa estratégia Beleza Olha é o seguinte Última habilidade Pra você pegar Que faltou um Que eu não tinha falado É a notora Notora é imprescindível Vai curar sua vida Enquanto você estiver Dentro do carro Dentro do carro No gás Ela vai estar lá Curando Sempre Sobre sua vida Beleza Olha Sônia Agora Acabou Mentira Agora clica nesse vídeo Na sua tela Que lá Eu mostro Se é possível Você ganhar Ponto Com o personagem Mais esquecido Do Free Fire O vídeo Tá muito interessante Tô te esperando lá Tem muita De Kisana Fui